Fabinho celebra gol em Amistoso do Remo e exalta Fenômeno Azul. Foi bom sentir a torcida. Seja bem-vindo, torcedor azulino! Para não ficar de fora das notícias do Clube do Remo, se inscreve no canal e ative as notificações. O atacante Fabinho foi um dos autores dos gols da vitória do Remo no Amistoso contra o Tesla por 4 a 0, no último sábado, dia 7, no Baenão. Foi o primeiro contato do jogador com a torcida azulina e ele exaltou a força vinda da arquibancada. Confesso que estava um pouco ansioso, assim como metade dos companheiros. Esperamos que eles estejam sempre acompanhando nós. Foi algo bom, prazeroso, foi bom sentir a torcida. Que eles possam vir nos próximos jogos nos apoiar. Fico bastante feliz por ter marcado. Foi o primeiro de muitos que vão vir por aí. O Remo se reapresentou neste domingo. em treino realizado no Baenão. Nesta segunda-feira, dia 9, o elenco remista segue a preparação no CT do Clube, em Outeiro. A diretoria está negociando para fechar mais um amistoso antes do início do Parazão, marcado para o dia 21 de janeiro. e aí e aí e aí